E hoje recebendo a nutricionista Alessandra Gama para a nossa pausa do café. Doutora Alessandra, bem-vinda mais uma vez, bom dia. Obrigada, obrigada. Bom dia a todos. Hoje o nosso assunto é voltado ao tema que mais se fala nesse mês de junho, não é isso? As comidas típicas. É verdade. O tema hoje é delicioso, né? Delicioso. Mas também, assim, delicioso, mas polêmico. Por quê? Porque como não sair da dieta numa época tão festiva, como eles estão deliciosos? Então, assim, a gente vai mostrar aqui algumas estratégias, como se deve fazer. E vamos falar também dos benefícios e da importância desse alimento tão saboroso e tão nutritivo que é o milho, né? É, a gente vai mostrar isso na prática, né, doutora Alessandra? Vamos, então, aproveitar porque temos aqui exemplos. Vamos nos dirigir agora para a nossa bancada, porque a doutora Alessandra trouxe para a gente e separou. Várias comidas típicas que eu sei que vai dar água na boca para muita gente, doutora Alessandra. É verdade, é verdade. Assim, quando a gente fala em comida típica, a gente pensa logo no milho, né? Então, ele é o grande, o grande, né, grande estrela. O milho é composto de vários nutrientes importantes. A gente tem aqui, complexo B, vitamina A, vitamina C. Então, é muito interessante. Você tem, inclusive, no seu dia a dia e fornecer aí para a criançada, porque é um alimento com uma quantidade muito grande de fibra. Ou seja, seu intestino vai agradecer. Então, assim, é bem legal a gente ter no dia a dia uma espigazinha de milho para a gente consumir aí. É o primeiro exemplo. O primeiro exemplo, o milho é a grande estrela. Então, você pode estar liberado, tá. Inclusive, assim, ele tem uma quantidade muito grande, que ele é um carboidrato, tá, com muita fibra, mas ele tem uma quantidade muito grande aí de nutrientes. Então, assim, é muito legal. Se você está, assim, eu caidinho, vai fazer um petreiro, pode, inclusive, comer o milho. E o sal em relação ao milho. O pessoal, às vezes, bota muito, doutora Alessandra? O sal não é um grande problema. O problema é aquela manteiguinha, né? Quem não gosta de comer aquele milhinho com manteiga, eu realmente, eu gosto. Tomar muito cuidado somente com a quantidade, né? Assado ou cozido, então? Olha, não importa. Não importa. Os nutrientes, eles vão estar compostos ali, você não tem problema nenhum. Mas, assim, vai muito o gosto da pessoa. Mas aí tem que cuidar da quantidade, tá? Porque a gente está falando de um carboidrato. Perfeito. Beleza? E o próximo exemplo, que não pode faltar. Que não pode faltar naquela mesazinha, a canjica, né? Todo mundo fala da canjica. Aqui, eu vou abrir essa canjiquinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma coisa, tá certo, gente? Uma coisa que é muito interessante. Primeiro, eu sempre falo pros pacientes. Tem que cuidar na quantidade que você vai... Se você vai chegar numa festa, onde você vai ter uma mesa repleta de bons alimentos, aí vai ter o milho, vai ter pipoca, vai ter amendoim, vai ter canjica. Você tem que optar o seguinte. Eu vou comer um ou outro, ou eu vou comer todos em pequena quantidade, né? Aí tem que ser... Tem que pensar o seguinte. É a quantidade que aí vai fazer o problema. Mas, uma dica muito legal aqui, se você for comer, principalmente aqui, uma canjiquinha, é colocar a canela. Por quê? Se essa canjiquinha realmente for feita ali com... Tem gente que coloca até leite condensado, né? Aí vem o leite integral, aí vem o leite de coco, e às vezes tem gente que ainda coloca um pouquinho de creme de leite. Então, ela fica muito carregada, ela fica extremamente calórica, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se for fazer uma canjiquinha um pouquinho menos adocicada, cuidado com a quantidade do açúcar, e também cuidado com o ingrediente que você vai colocar. Um leite desnatado, aí seria extremamente, né? Mostra pra gente, doutora, pra mostrar, fazer uma inveja pra... Aí o que vai acontecer, gente, vocês vão colocar, sabe o quê? A canela, gente, a canela. Olha aí, tá vendo? Pra quem não tá muito adocicada, põe canela. Por quê? Porque ela vai modular aí aquele pico de insulina, que esse açúcar vai dar. E o mungunzá? A mesma coisa do mungunzá, gente. Aquela preparação cheia de... O pessoal tem a mania, né? De inventar as receitas. Todo mundo vira chefe de cozinha e quer incrementar a sua receita, tá? Mas assim, da mesma forma que a canjica, com muito cuidado com o que você vai colocar na preparação. Se for simplesmente apenas o mungunzá com milho, leite de coco e um pouco de açúcar, ótimo, tá tudo certo, tá dentro do equilíbrio. O problema são os complementos, tá? Da mesma forma, se você utilizar aí a canela, tá? Ele também vai modular aí esse pico de glicose. O pessoal coloca leite condensado também? Leite condensado, creme de leite, aí vem o leite de coco. Ou seja, fica mais saborosa? Fica, pra alguns fica, né? Depende do paladar, né? Mas assim, ela fica muito mais calórica, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, vai comer, come uma quantidade pequenininha, né? E aí você pode usufruir de tudo. E aí a gente ainda tem aqui, nós falamos de três, mas nós temos ainda a pipoca. A pipoca. No nosso caso aqui, nós temos uma pipoquinha gourmet, né? Que ela já vem aí com leite em pó, enfim. Ela fica também muito mais calórica. Mas pensa uma coisa, a pipoca é um excelente alimento. Muito bom. Se você maneirar aí na quantidade de manteiga, que você vai colocar nessa pipoquinha, né? Então, se você vai só for a pipoquinha e o sal, tá tudo certo, tá? A pipoca você pode colocar, inclusive, assim, no seu dia a dia, como um lanchinho, mais ou menos 30, 40, 50 gramas. No máximo, você pode ter um lanchinho bem saudável, tá? Rica em vitamina B, rica em vitamina A, tem vários outros nutrientes, vários minerais, como o ferro, é bem interessante. Aqui a gente ainda tem a pamonha, também muito tradicional, né? Isso. Lembrando, gente, que o milho é uma fonte de fibra muito interessante. Então, assim, a pamonha, eu adoro, eu adoro. E é um alimento que você pode comer um pouquinho em maior quantidade. Por quê? Porque ela não leva muita adição do açúcar. É menos, você sente um pouquinho mais o sabor do milho, né? Diferente aqui da canjica e do munguzá. Então, ela é mais o milho. Então, você tem... Lembrando que ele vai dar mais saciedade. Ou seja, você vai comer tudo isso, começa pela pamonha. E o milho. Porque ela já dá um pouquinho mais de saciedade. Então, você já vai maneirar nos outros alimentos. Então, a pamonha é muito interessante. Essa dica é importante. Agora, a gente tem também aqui, vou virar para o pessoal ver melhor, o bolo de milho e a paçoca. E a paçoquinha, gente. A paçoquinha, ela sempre está nas nossas festas juninas. A gente não pode... Lembrando que é uma quantidade muito grande de gorduras, mas é uma fonte de gorduras boas, tá? Então, assim, a gente pode ter na nossa mesinha, com certeza. Agora, lembrando que também tem muita caloria, até porque ela é muito adocicada. Então, tem uma quantidade muito grande de açúcar. Então, a gente tem que maneirar. Se deixar, é uma, duas, três... Pequenininha, né? Pequenininha, né? Faz um bolo grande e a gente vai comendo um pedacinho, um pedacinho, né? Porque ele fica lá. Ou seja, é a quantidade também, gente, que vocês precisam equilibrar. Tá certo? Então, assim, pode usufruir de tudo que for a base do milho, mas a preparação é importante. Cuidado com o carregamento. Você vai carregar essa preparação para esse alimento não ficar muito mais calórico, tá? Mas, no mais, o milho é super legal, muito nutritivo e você pode ter, inclusive, diariamente aí na sua rotina alimentar. Eu tenho certeza que está todo mundo lá dentro, nosso diretor, todo mundo aqui babando, todo mundo esperando aproveitar, terminar o Pausa do Café para tentar beliscar um pouquinho aqui. Com certeza. Bruno, uma coisa muito legal. Então, depois que você come lã, sai na noite, vamos dançar muito. Já aí? Para queimar a caloria. Essa é a época boa, você consegue tanto aproveitar o que tiver de opção para comer quanto também, queimar caloria na dança, no forró. Então, dicas valiosíssimas. Doutora Alessandra, quero agradecer mais uma vez a participação aqui com a gente no nosso Pausa do Café. Uma ótima semana. Para todos vocês. E bom São João daqui a pouquinho, né? Já está chegando, já está batendo na porta.